Oi pessoal, tudo bem? Olha só, quer saber aqui qual é a área dessa figura aqui? A gente vê em geometria plana que temos uma figura quadrado, que não é, retângulo, triângulo, losango, trapézio, círculo. Esse daqui não é nenhum desse que a gente conhece ou vê, mas eu posso repartir uma figura, cortar ela, dividir e deixar ela dar para o que eu conheço, um quadrado, um triângulo, ok? Eu posso fazer o seguinte aqui, essa parte aqui é 8 metros, essa parte aqui é 7 metros, esse todo aqui é 12 metros, essa parte aqui é 4, pera só. Se eu computar aqui, aqui é 4 metros, quanto é aqui para você ver, essa parte aqui é um quadrado, aí vai ficar essa figura aqui e essa figura aqui que eu conheço. Bem, isso aqui é 4, quanto é aqui, todo é 12, só que até aqui é 8, então até aqui é 8, o todo é 12, então 8 para inteirar o 12, aqui tem que ser 4. Aí a gente ficou 4 por 4, dá um quadrado. Esse aqui, ficou um retângulo, é isso? 8 metros assim, por 7 assim. Já conheço, pronto, eu tenho um quadrado que eu vou chamar de H1 e tenho um retângulo que eu vou chamar de H2 figura 2. É só achar a área de cada um e pôr o som, beleza? Essa área é 1 aí, essa área é 1 quadrado, como é que eu achar a área de um quadrado? É um lado vezes o outro, não tem mistério, então é 4 vezes 4. Quanto é 4 vezes 4? Dizer 6, a área está metro quadrado. E a área 2, da figura 2 aí, ó. A figura 2 é essa daqui, ó, que é um retângulo, né, 7 por 8. Como é que eu acho que é a área de um retângulo? Basta eu multiplicar, não tem mistério. Basta eu fazer um lado vezes o outro também. 7 vezes 8 da corda cabeça, 56 metros quadrados. Acabou a conta? Não, eu quero achar a área da figura. Então eu vou somar aqui, eu vou somar a área da figura 1 mais a área da figura 2. Tá vendo aqui na cala, né? A área total, chamar assim, né, vai ficar 16 mais, 16 mais 56, da corda cabeça aí, ó. 6 mais 6 dá 12, sobe 1. 1 mais 5, 6, como que foi, dá 7. Pronto, morreu. Morreu a questão. Posso afirmar aqui, ó, que a área dessa figura aí mede 72 metros quadrados, beleza? Obrigado e até a próxima.